A melhor festa do mundo Eu vou pra vaquejada Com a morena do meu lado Eu sou um vaqueiro Um vaqueiro apaixonado Eu vou pra vaquejada Com a morena do meu lado Eu sou um vaqueiro Um vaqueiro apaixonado Alô meu parceiro, Ademirso Santos Que moda é essa, meu filho? A melhor festa do mundo é a festa do interior Vamos embora, Ademirso Santos A melhor festa do mundo é a festa do interior Toma cerveja gelada ao lado do meu amor Meu cavalo tá selado, tá pronto pra corregado Sou um vaqueiro afamado Eu vou pra vaquejada Com a morena do meu lado Eu sou um vaqueiro Um vaqueiro apaixonado Eu vou pra vaquejada Com a morena do meu lado Eu sou um vaqueiro Um vaqueiro apaixonado Qual é meu parceiro, Ademirso Santos É nóis pelo Brasil Valeu, Genil Bata Tarde da noite, o telefone toca Eu ouço alguém, tá batendo na porta Quem será que tá me chamando nessa hora? Nem sei se eu devo atender É ela de novo, vaqueira Mas vez é pedindo socorro Falando baixinho Me pede desculpa e pergunta Será que eu posso ficar com você? Eu que fazia de tudo Pintava o mundo pra você voltar Graças a Deus segurado E na sua cara não consigo olhar Me deixei aqui sozinho Siga a sua vida cheia de aventura Falsidade é doença Que nem a ciência descobriu a cura Olha isso em minha cara Tá escrito bobo Deus me livre Deixa me enganar de novo Erra duas, três Até que a gente engole Mas passou das dez Aí já vira corre Olha isso em minha cara Tá escrito bobo Deus me livre Deixa me enganar de novo Erra duas, três Até que a gente atura Mas passou das dez Aí já é loucura Oh, 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 oh Falsidade não tem cura Oh, 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 oh Falsidade não tem cura Se não chamar eu chamo Chama a bolina pra dançar o vaqueiro Esse é o vaqueiro mais apaixonado O que fazia de tudo Pintava o mundo pra você voltar Graças a Deus curado E na sua cara não consigo olhar Me deixei aqui sozinho Siga a sua vida cheia de aventura Falsidade é doença Que nem a ciência descobriu a cura Olha isso em minha cara Tá escrito bobo Deus me livre Deixa me enganar de novo Erra duas, três Até que a gente engole Mas passou das dez Aí já vira porre Olha isso em minha cara Tá escrito bobo Deus me livre Deixa me enganar de novo Erra duas, três Até que a gente atura Mas passou das dez Aí já é loucura Olha isso em minha cara Tá escrito bobo Deus me livre Deixa me enganar de novo Erra duas, três Até que a gente engole Mas passou das dez Aí já vira porre Olha isso em minha cara Tá escrito bobo Deus me livre Deixa me enganar de novo Erra duas, três Até que a gente atura Mas passou das dez Aí já é loucura Falsidade não tem cura Falsidade não tem cura É só isso, não tem mais jeito Acabou, boa sorte, não tenho o que dizer São só palavras e o que eu sinto não mudará Tudo que quer me dar é demais É pesado, não há paz Tudo que quer de mim é irreais Expectativa, desleais É só isso, não tem mais jeito Acabou, boa sorte, não tenho o que dizer São só palavras e o que eu sinto não mudará Tudo que quer me dar é demais É pesado, não há paz Tudo que quer de mim é irreais Expectativa, desleais Mesmo que escure, eu quero que escure Dessa pessoa que lhe aconselha Ao desencontro, vejo nesse ponto Há tantas pessoas especiais Forê, forê Judá Forê, forê Judá Em nome de Solores, Autopeças Marcelo Alagoas Alô Fabrício Fabrício, um abraço do voque Foi assim que tudo começou Volta meu amor, te amo demais Volta pros meus braços, vem trazer minha paz Volta, vem correndo, vem pra junto de mim Sem ter você por perto, pode ser o meu fim Sei que por você eu me apaixonei Agora está sofrendo meu coração Hoje estou sozinho feito um cão sem dono Neste abandono, nessa solidão Triste de quem se apaixona sem querer Machuca e maltrata e nos faz sofrer Por isso estou cantando pra você lembrar Se você não voltar, eu posso até morrer Volta meu amor, te amo demais Volta pros meus braços, vem trazer minha paz Volta, vem correndo, vem pra junto de mim Sem ter você por perto, pode ser o meu fim Volta meu amor, te amo demais Volta pros meus braços, vem trazer minha paz Volta, vem correndo, vem pra junto de mim Volta, vem correndo, vem pra junto de mim Sem ter você por perto, pode ser o meu fim Sei que por você eu me apaixonei Agora está sofrendo meu coração Hoje estou sozinho feito um cão sem dono Neste abandono, nessa solidão Triste de quem se apaixona sem querer Machuca e maltrata e nos faz sofrer Por isso estou cantando pra você Por isso estou cantando pra você lembrar Se você não voltar, eu posso até morrer Volta meu amor, te amo demais Volta pros meus braços, vem trazer minha paz Volta, vem correndo, vem pra junto de mim Sem ter você por perto, pode ser o meu fim E volta meu amor, te amo demais Volta pros meus braços, vem trazer minha paz Volta, vem correndo, vem pra junto de mim Sem ter você por perto, pode ser o meu fim Se é pra falar de amor O raqueiro mais apaixonado do Brasil tá aqui Se não chamar, eu chamo Chama a menina pra dançar, raqueiro Esse é o raqueiro mais apaixonado do Brasil O raqueiro de mil batalhas Meia noite no meu quarto Ela vai surgir Ouço passos na escada Veja a porta abrir Um abajurgo de carne Um lençol azul Cortina de seda O seu corpo nu Menina, veneno O mundo é pequeno demais Pra nós dois Em toda cama que eu durmo Só da você Só da você Só da você Só da você Seus olhos Verdes no espelho Brilham para mim Seu corpo inteiro é o prazer Do princípio ao fim Sozinho Sozinho no meu quarto Eu acordo Sem você Fico falando com as paredes Até a noite ser Menina, veneno Você tem um jeito sereno de ser Se toda noite Se toda noite no meu quarto Vem me torpecer 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 Menina, veneno 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 Eu sei que é difícil um raqueiro se apaixonar Mas eu me apaixonei E o pai dela vem pedindo pra ela me deixar O motivo eu já sei O campo é minha felicidade Mas só que ele não deixa ela sair da cidade Eu moro na zona rural Ela faz faculdade e sempre tá na capa É que a família dela sei que não me aceita Porque sou raqueiro da zona rural Não vou trocar o campo pela cidade Não vou deixar minha fazenda pra morar na capital É que a família dela sei que não me aceita Porque sou raqueiro da zona rural Não vou trocar o campo pela cidade Não vou deixar minha fazenda pra morar na capital Eu sei que é difícil um raqueiro se apaixonar Mas eu me apaixonei E o pai dela vem pedindo pra ela me deixar O motivo eu já sei O campo é minha felicidade Mas só que ele não deixa ela sair da cidade Eu moro na zona rural Ela faz faculdade e sempre tá na capa É que a família dela sei que não me aceita Porque sou raqueiro da zona rural Porque sou raqueiro da zona rural Não vou trocar o campo pela cidade Não vou deixar minha fazenda pra morar na capital É que a família dela sei que não me aceita Porque sou raqueiro da zona rural Não vou trocar o campo pela cidade Não vou deixar minha fazenda pra morar na capital Hoje eu preciso te encontrar de qualquer jeito Nem que seja só pra te levar pra casa Depois de um dia normal Olhar teus olhos de promessas fácil E te beijar a boca De um jeito que te faça rir Que te faça rir Hoje eu preciso te abraçar Sentir teu cheiro de roupa limpa Pra esquecer os meus anseios E dormir em paz Hoje eu preciso ouvir qualquer palavra tua Qualquer frase exagerada que me faça sentir alegria Quem está vivo Quem está vivo Hoje eu preciso tomar um café Ouvindo você suspirar Vem dizendo que eu sou o causador da sua insônia E eu faço tudo errado sempre 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 Hoje eu preciso de você Com qualquer humor Com qualquer humor Com qualquer sorriso Com qualquer sorriso Com qualquer sorriso Hoje só tua presença Vai me deixar feliz Vai me deixar feliz Com qualquer sorriso 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 Hoje preciso de você, com qualquer humor, com qualquer sorriso Hoje só tua presença vai me deixar feliz Só hoje, hoje preciso de você, com qualquer humor, com qualquer sorriso Hoje só tua presença vai me deixar feliz Feliz, só hoje Meu parceiro Paulo Holanda Um abraço, vaqueiro, genio, batalha, meu irmão Holanda, refrigeração Tamo junto, tchau, vaqueiro Olha dentro dos meus olhos e veja como eu estou Sem força pra seguir em frente, desde que você de mim separou Já não encontro uma saída, pra enganar a solidão Sem outras bocas, outros braços, sei que são apenas tentativas em mão Não quero insistir, perdi pra ficar Até entendo a sua escolha, mas infelizmente não posso aceitar Eu sei que você não vai ser feliz Com esse alguém que não te ama, pois o que nasce na cama não cria raiz Amar você demais é meu pior defeito Queria te arrancar pra sempre da memória Eu falo que acabou, mas eu não tomo jeito Você chega e pá, retoma a nossa história Em outras vidas eu sei que vou te amar de novo Pois uma vida é pouco pra tanta paixão Estou aqui agora no fundo do poço Só te esperando estender a mão Pro meu coração Um abraço meu irmão da Viu Dubai Toda a galera do Miquelão de Batalha Alagoas O nome é Marcelo Aninha e Claque Um abraço do Vaqueiro Genil Batalha Tchau Vaqueiro Não quero insistir Perdi pra ficar Até entendo a sua escolha Mas infelizmente não posso aceitar Eu sei que você não vai ser feliz Com esse alguém que não te ama, pois o que nasce na cama não cria raiz Amar você demais é meu pior defeito Queria te arrancar pra sempre da memória Eu falo que acabou, mas eu não tomo jeito Você chega e pá, retoma a nossa história Em outras vidas eu sei que vou te amar de novo Pois uma vida é pouco pra tanta paixão Estou aqui agora no fundo do poço Só te esperando estender a mão Amar você demais é meu pior defeito Queria te arrancar pra sempre da memória Eu falo que acabou, mas eu não tomo jeito Você chega e pá, retoma a nossa história Em outras vidas eu sei que vou te amar de novo Pois uma vida é pouco pra tanta paixão Estou aqui agora no fundo do poço Só te esperando estender a mão Pro meu coração Esse é o raqueiro mais apaixonado do Brasil O raqueiro genio batalha Como é que uma coisa assim machuca tanto Toma conta de todo o meu ser É uma saudade imensa que partiu meu coração É a dor mais funda que a pessoa pode ter É um vírus que se pega com mil fantasias Um simples toque de olhar Me sinto tão carente consequência dessa dor E não tem dia nem tem hora pra acabar Aí eu me afogo no copo de cerveja E nela esteja a minha solução Então eu chego em casa todo dia embriagado Vou enfrentar o quarto e dormir com a solidão Meu Deus, meu Deus, não Eu não posso enfrentar essa dor Que se chama amor Toma conta do meu ser Dia a dia, pouco a pouco Já estou ficando louco Só por causa de você Só por causa de você Que se chama amor Toma conta do meu ser Dia a dia, pouco a pouco Já estou ficando louco Só por causa de você Oh meu amor Não fique triste Saudade existe pra quem sabe ter Minha vida é cigana Me afastou de você Por algum tempo que eu vou ter que viver Por aqui Longe de você Longe do seu carinho E do teu olhar Que me acompanha Já tem muito tempo Pensei em você a cada momento Sou a guarda do rio Que vai para o mar Sou nuvem nova Que vem pra molhar Essa noiva Essa noiva Que é você Pra mim você é linda Dona do meu coração Que bate tanto Quando te vê É a verdade que me faz viver O meu coração Bate tanto Quando te vê É a verdade que me faz viver O meu coração Bate tanto Quando te vê É a verdade que me faz viver O meu coração Bate tanto Quando te vê É a verdade que me faz viver Um abraço Capitão André Silva E o meu irmão Tamo junto Tchau Raqueiro Esse é o Raqueiro Genil Batalha Sou bruto Mas eu tenho amor No coração Matuto Daquele da roça Pé no chão Eu sei que é diferente Eu te chamo de vaqueira Pois é minha maneira Meu jeito de se expressar Te amo, meu amor Por você é diferente Quero te ter pra sempre E eu nasci só pra te amar Minha linda vaqueira Deixe de besteira E venha pra cá Vamos sair Se divertir A noite é nossa Eu quero é te amar Minha linda vaqueira Deixe de besteira E venha pra cá Vamos sair Se divertir A noite é nossa Eu quero é te amar Vamos sair Se divertir A noite é nossa Eu quero é te amar Eu sou bruto Mas eu tenho amor No coração Matuto Daquele da roça Pé no chão Eu sei que é diferente Eu te chamo de vaqueira Pois é minha maneira Meu jeito de se expressar Te amo, meu amor Por você é diferente Quero te ter pra sempre E eu nasci só pra te amar Minha linda vaqueira Deixe de besteira E venha pra cá Vamos sair Se divertir A noite é nossa Eu quero é te amar Minha linda vaqueira Deixe de besteira E venha pra cá Vamos sair Se divertir A noite é nossa Eu quero é te amar Vamos sair Se divertir A noite é nossa Eu quero é te amar Vamos sair Se divertir A noite é nossa Eu quero é te amar Morrendo de saudade Do interior Dos vaqueiros de antigas amizades Não tem interesse em virar doutor Nem me importa essa tarde faculdade A distância da minha casa tá me machucando Tô morrendo aos poucos, me pego chorando Nunca tinha visto uma agonia assim Hoje as pessoas vão ter que me ouvir Não consigo viver com ar-condicionado Acostumado com o ar da natureza Não me adaptei com barulhos de carro Tô arrependido, quero minha riqueza Não consigo viver com ar-condicionado Acostumado com o ar da natureza Não me adaptei com barulhos de carro Tô arrependido, quero minha riqueza Morrendo de saudade do interior Dos vaqueiros de antigas amizades Não tem interesse em virar doutor Nem me importa essa tarde faculdade A distância da minha casa tava me machucando Tô morrendo aos poucos, me pego chorando Eu nunca tinha visto uma agonia assim Hoje as pessoas vão ter que me ouvir Não consigo viver com ar-condicionado Acostumado com o ar da natureza Não me adaptei com barulhos de carro Tô arrependido, quero minha riqueza Não consigo viver com ar-condicionado Acostumado com o ar da natureza Não me adaptei com barulhos de carro Tô arrependido, quero minha riqueza Que é no meu sertão Que é no meu sertão Raqueiro de batalha Chama pra dançar, raqueiro Tamo junto Obrigado por esse corpo especial Alô, meu sangue Uma bota de luz Se não chamaram, eu chamo Chama, amor, eu pra dançar Que aqui é o raqueiro mais apaixonado do Brasil O raqueiro genio batalha Se ao menos tu fizesse tua parte Não ligasse depois de beber E se você mudasse de cidade Me ajudaria a te esquecer Parece que sente Quando minha mente vai te apagar E tu aparece com vestido sexy Doce long neck Pra me embriagar Me usar Sabe quando eu vou desviciar desse teu beijo? Dia 31 de fevereiro Sabe quando eu vou te arrancar no coração? Quando cai neve no sertão Sabe quando eu vou desviciar desse teu beijo? Dia 31 de fevereiro Sabe quando eu vou te arrancar no coração? Quando cai neve no sertão Alô, meu parceiro Beto Prestador de serviço JR Long Um abraço, raqueiro genio batalha, meu irmão Se ao menos tu fizesse tua parte Não ligasse depois de beber E se você mudasse de cidade Me ajudaria a te esquecer Parece que sente Quando minha mente vai te apagar Então aparece com vestido sexy Doce long neck Pra me embriagar Me usar Sabe quando eu vou desviciar desse teu beijo? Dia 31 de fevereiro Sabe quando eu vou te arrancar no coração? Quando cai neve no sertão Sabe quando eu vou desviciar desse teu beijo? Dia 31 de fevereiro Sabe quando eu vou te arrancar no coração? Quando cai neve no sertão Se não chama, olha o chão Chama a Loura e a Morena Pra dançar forró E o raqueiro genio batalha tá aqui Tchou, raqueiro! Em nome de Bissu Produções Alô meu parceiro Cristóvão Um abraço Raqueiro Genio Batalha Pode chamar de acidente Pode falar que eu não presto Pode mentir pra geral Que a gente é só sexo Cê fala mal, mas depois cê me liga Porque na cama a gente faz melhor Apaga meu contato, dá sua lixo Mas sua saudade sabe bem de cor Que sou eu O que sua boca xinga e o coração chama de meu Eu sou o erro que dá certo A raiva que cê quer por perto Quer sentir ódio, mas só sente amor Ou passa tempo que nunca passou Eu sou o erro que dá certo A raiva que cê quer por perto Quer sentir ódio, mas só sente amor Ou passa tempo que nunca passou Meu compadre Mike Um abraço meu parceiro Felipe E toda a família Firmino Tchou, raqueiro! Cê fala mal, mas depois cê me liga Porque na cama a gente faz melhor Porque na cama a gente faz melhor Apaga meu contato, dá sua lixo Mas sua saudade sabe bem de cor Que sou eu O que sua boca xinga e o coração chama de meu Eu sou o erro que dá certo A raiva que cê quer por perto Quer sentir ódio, mas só sente amor Ou passa tempo que nunca passou Eu sou o erro que dá certo A raiva que cê quer por perto Quer sentir ódio, mas só sente amor Ou passa tempo que nunca passou Eu sou o erro que dá certo A raiva que cê quer por perto Quer sentir ódio, mas só sente amor Ou passa tempo que nunca passou Eu sou o erro que dá certo A raiva que cê quer por perto Quer sentir ódio, mas só sente amor Ou passa tempo que nunca passou E não de Pizzaria do Vaqueiro Batalha Lagosta, hein Pizzaria do Vaqueiro A melhor do sertão Oi, tudo bem Me conta como vai sua vida Se já tem alguém Ou como eu sofri sozinha Não vem dizer Que esqueceu, não tem saudade Que já não pensa em nós Você sabe não é verdade Eu sei que você chora antes de dormir E liga pra ouvir minha voz no privado Seu coração pede pra voltar pra mim Mas com esse orgulho fica complicado Eu sei que você chora antes de dormir E liga pra ouvir minha voz no privado Seu coração pede pra voltar pra mim Mas com esse orgulho fica complicado Eu e você Não sei quem é o mais errado Eu e você Não sei quem é o mais errado Esse é o Vaqueiro O Vaqueiro mais apaixonado do Brasil Tchau, Vaqueiro Não vem dizer Que esqueceu, não tem saudade E já não pensa em nós Você sabe não tem saudade Você sabe não é verdade Eu sei que você chora antes de dormir E liga pra ouvir minha voz no privado Seu coração pede pra voltar pra mim Mas com esse orgulho fica complicado Eu sei que você chora antes de dormir E liga pra ouvir minha voz no privado Seu coração pede pra voltar pra mim Mas com esse orgulho fica complicado Eu e você Não sei quem é o mais errado Eu e você Não sei quem é o mais errado Em nome de Chaves Esse é o Vaqueiro mais apaixonado do Brasil Vamos embora Tchau, Vaqueiro Esse é forró de Vaqueiro, rapaz Antes de você, talvez você tivesse todos os motivos pra desconfiar de mim Eu fiz tanta coisa no passado Mas não tinha do meu lado uma mulher assim Se quer procurar, procurar Se quer vasculhar, vasculhar Se eu tivesse que ter outra Resulta Se eu tivesse que ter duas Uma seria você e a outra uma filha sua Duas Um olho igual ao meu e o olho igual ao meu e a boca sua Eu não te trocaria Por nada Por nada nessa vida Por nada nessa vida Eu não te trocaria Nunca Antes de você e a outra uma filha Antes de você, talvez você tivesse todos os motivos pra desconfiar de mim Eu fiz tanta coisa Eu fiz tanta coisa no passado Mas não tinha do meu lado uma mulher assim Se quer procurar, procurar Se quer vasculhar, vasculhar Se eu tivesse que ter outra Resulta 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 Se eu tivesse que ter duas Uma seria você e a outra uma filha sua Duas Um olho igual ao meu e a boca sua Eu não te trocaria Por nada nessa vida Eu não te trocaria Nunca Se eu tivesse que ter Esse é o Roqueiro Genil Batalha O meu celular já está travando Não é mais aquele que você me deu Aquela camisa não tô mais usando E é pra não lembrar quem era eu O perfume do bom já acabou Eu sei A coisa estreitou Tá difícil pra mim O carro que eu andava você tomou Agora é ligando querendo saber de mim Quer saber aonde eu tô Tomando uma por você Porque você me deixou Agora só vem sem beber Quer saber aonde eu tô Quer saber aonde eu tô Tomando uma por você Porque você me deixou Agora só vem sem beber E esse é o Roqueiro Esse é o Roqueiro mais apaixonado do Brasil O Roqueiro Genil Batalha João Roqueiro O perfume do bom já acabou O perfume do bom já acabou Eu sei Quer saber aonde eu tô Quer saber aonde eu tô Tomando uma por você Tomando uma por você Porque você me deixou Agora só vem sem beber Esse é o Roqueiro Genil Batalha Esse é o Roqueiro Genil Batalha E aí E aí E aí E aí E aí E aí